MÚSICA 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 Louvaram duas velhas rapazes portas de bem-vinda Papéis e louco-oixos, jogadores e deitados Vem madeira da morte para móveis sem se caia Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos, junta Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos e poderá Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos, junta Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos e poderá Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos, junta Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos e poderá Junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos, junta cabalos e poderá Junta cabalos, junta cabalos e poderá A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL